Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos algumas coisas que você pode fazer e algumas coisas que você pode dar de presente num dia tão especial que é o dia das crianças. Aqui na Celga a gente tem muitas crianças que frequentam a loja, desde pequenos, já tem o costume de ver. Então isso é muito interessante para a loja, lógico, em saber que a Celga já cresce junto com as crianças. E isso é muito importante. Aqui nós temos vários cursos aqui na Celga que para as crianças a partir de 8 anos, geralmente já tem cursos para essas idades. Cursos de desenho, cursos de biscuit, de bijuteria, de caixas, de pintura, muito interessante. Então você pode estar acessando também o nosso site para conhecer a nossa lista de cursos que nós oferecemos aqui na loja. E hoje nós trouxemos para vocês conhecerem algumas dicas de presente para dar no dia das crianças. Aqui nós temos uma coleção de sandálias Havaiana que nós temos aqui na loja. Temos algumas sandálias que as crianças geralmente adoram e geralmente eles gostam do que está no momento. Por exemplo, as meninas geralmente elas procuram de princesa, da Frozen. Olha que linda as Havaianas. Olha, a da Cinderela. Muito linda. São estampas super delicadas, lindas. Olha, aqui da Frozen. Muito bonita também. É uma ótima sugestão de presente também. Às vezes você já comprou uma roupa de presente, um biquíni para a praia e precisa também de comprar uma Havaiana para complementar esse presente. Essa é uma das sugestões que nós temos. Para os meninos também nós temos alguns super-heróis. Como o super-homem. Aqui. Nós temos o super-homem e tem outros super-heróis também. Além das Havaianas, nós temos esses lindos sapatinhos aqui. Essa botinha. Feita toda em tecido. Olha que linda essa botinha. Toda feita em tecido, né? Com uma manta. Com detalhezinha aqui de florzinha. Olha que linda. Além dessa botinha linda que nós mostramos, temos outras sugestões também para as meninas. Olha que linda. Essa sandalinha. Esse modelinho também. Super delicado, né? Para as bebezinhas. E temos também esses para os meninos. Geralmente esses sapatinhos aqui, eles servem para crianças de 4 a 7 meses, 8 meses. Depende, né? Da criança também. Olha que lindo esse. Super descolado, né? Para os meninos. Olha que lindo. Todo em tecido. É uma sugestão também para você presentear, né? O artesanato de presente, né? Nós temos o lema aqui, né? Faça diferente, dê artesanato de presente. Outra opção é esse lindo jogo de toalha aqui. Que vem uma toalha de banho e de rosto. Olha que linda essa toalha. Ela vem a inicial e vem uma coroa aqui no desenho dela. É uma ótima sugestão também de presente, né? É uma toalha muito boa. Ela é algodão. Um lado ela é aveludada, o outro lado ela é toda atualhada. Aí nós temos uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Temos também coxas. Aqui tem coxa do pica-pau amarelo. Uma coxa linda, né? Bem alegre. Essa coxa também tem umas cores bem vibrantes, né? Olha que as crianças geralmente adoram coisas coloridas. Aqui nós temos o Bob Esponja. Olha que linda. Essa do Bob Esponja. Geralmente vem a colcha e vem a fronha. Todo o material é 100% algodão. Um material resistente à lavagem. Não desbota geralmente. Então é uma coisa muito boa, né? Que deixa o quarto geralmente da criança bem alegre. Geralmente as pessoas gostam de cores fortes. E as crianças também adoram. Aqui nós temos a famosa galinha pintadinha. Que faz o maior sucesso e continua fazendo o maior sucesso. As crianças quando verem a galinha pintadinha já ficam apaixonadas por ela. Então aqui nós temos também a colcha, né? Pra colocar o quarto. Decorar o quarto da criança. Temos também aqui também de meninas, né? De princesas. E aqui uma outra sugestão que você pode estar montando um kit de presente. Pra você montar esse kit aqui que a gente tem, né? De flores que você pode estar pintando. Aqui tem a floresta secreta. Tem um jardim. Tem de bicho. Ó, tem tipo de mosaico. Geralmente as crianças elas adoram colorir. Então é uma ótima sugestão você estar montando um kit pra dar elas de presente, né? Pra quem faz um patchwork ou faz um pouco de costura pode estar montando também uma linda bolsa, né? De tecido e estar colocando as folhas, né? Para desenhar, para colorir. E também tem um lápis de cor, canetinha. Aqui é um kit de canetinha. Geralmente as crianças adoram pintar, né? Então a canetinha é uma ótima sugestão pra você estar colocando no kit. Você pode estar colocando também um lápis de cor. E junto pode também estar colocando outras coisas. Tipo aqui tem um kit de massinha. De modelar. Geralmente as crianças também gostam desse tipo de coisa. Que é trabalhar com as mãos, modelar, fazer coisas diferentes. Então é uma sugestão pra você estar montando esse kit também. Aqui nós temos borracha da Frozen. Que as crianças gostam também, né? Do que tá no momento. Tem o apontador. E aqui também nós temos esse DVD do Vlad. Que ensina você trabalhar com papel. Então quem gosta de trabalhar com papel, recortar. Aqui ele ensina a fazer alguns dedotes. Né? Pra fazer brincadeiras com crianças. Né? Pra conversar entre os coleguinhas. É muito legal. E é uma técnica bem interessante. Que é tipo o scrapbook. Você pode trabalhar com papel. Aí tem os moldes que você pode estar montando os dedotes. Então uma terapia, né? Pra fazer o artesanato. E as crianças também têm gostado muito de fazer artesanato. Têm se interessado. E aqui na Selga a gente sempre tem oferecido esses cursos. Né? Essas ideias. Para as crianças também participarem, né? Do mundo do artesanato. Então hoje foi essa nossa dica de produto. Que vocês possam vir aqui na Selga, né? Fazer suas compras para o dia das crianças. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho